Com o futuro do planeta não se brinca. E a energia renovável está em franco crescimento no mundo, como uma alternativa para uma vida mais sustentável com muitos benefícios. E para falar desse assunto, estou com o empresário Lucas Henrique Fernandes, proprietário da Asom Energia, engenheiro técnico e pós-graduado em energia renovável. Bem-vindo Lucas ao nosso programa Conexão com o Futuro. Espero que a nossa conversa seja bem produtiva hoje, é um assunto do momento. E aproveitando essa deixa, eu gostaria de saber como que surgiu a Asom. Ela está mais relacionada a um propósito? Ou mais em você ter visto que existe essa grande oportunidade de mercado também? Ou os dois juntos? Obrigado Patrícia pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre energias renováveis, sobre a Asom. A Asom, ela nasceu justamente com esse propósito e com a oportunidade de mercado. O propósito da gente trazer algo diferenciado de outras empresas, da gente cuidar realmente de todo o projeto, da segurança, pós-venda, atendimento. Então esse foi o propósito da Asom, né? E um mercado que tem muito ainda a ser explorado e cada vez mais se renovando, se reinventando. E é isso que a gente vem trazer para vocês e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito. E já que você falou em renovando, eu gostaria primeiro que você falasse o que é a energia renovável e como que a Asom utiliza isso para distribuir para o consumidor final. A energia renovável é uma energia que tem uma fonte inesgotável, como o sol, o vento. Tem até hoje energias renováveis oceânicas que a Europa vem utilizando. A Asom, ela traz para a energia renovável o conceito da energia fotovoltaica, que é através do sol. Então ela capta essa luz, ela transforma através desse equipamento em energia elétrica e traz uma economia na sua conta de luz. Isso chega até 95% de economia. Isso pode ser na sua residência, no seu comércio, indústria, área rural. Então todo mundo que consome energia elétrica pode adquirir esse sistema e ter um benefício na sua conta de luz, na economia. Além do aspecto da sustentabilidade, né? É totalmente sustentável, ela não gera nenhum tipo de resíduo na sua transformação, nessa geração. Então, assim, é um benefício enorme para o meio ambiente e para o bolso, né? Aproveitando que você falou do investimento, né? Para o bolso do consumidor, ele também quer saber qual é o payback, qual é o retorno disso para que ele faça a opção em consumir a energia renovável, as placas fotovoltaicas, né? Sim, hoje fica em torno de 3 anos e meio, 4 anos o retorno financeiro. Então ficou bem mais atrativo do que antigamente se falava em 8, 9 anos, né? Então hoje aí caiu pela metade, basicamente, esse payback. Perfeito, né? E está tendo um retorno e está agredindo bem menos a natureza, né? Exatamente. E como é a manutenção das placas fotovoltaicas? E como que você... como que é o prazo de durabilidade? Tem prazo, não tem? É só fazer a manutenção? É, a manutenção, ela é feita, na verdade, são as limpezas dos painéis fotovoltaicos. Que é a cada? Dois anos, duas vezes ao ano, três vezes, isso a gente consegue indicar e acompanhar, porque existe um aplicativo, então a gente consegue enxergar quanto você está gerando, qual a eficiência desse sistema. Acompanha tudo pelo aplicativo? Tudo pelo aplicativo, é tudo remoto, né? Você pode enxergar o quanto você está economizando, gerando e a gente também. Sim. E além dos parâmetros técnicos que a gente consegue indicar se você precisa fazer essa limpeza ou não. Ah, que perfeito. E tem uma substituição depois de algum tempo? Os painéis, eles têm garantia de eficiência de 25 anos, então assim, é um sistema pra durar por muito tempo, tá? Não é que chegou 25 anos ele para de funcionar, ele só vai ter ao longo do tempo, diminuindo essa eficiência. Daqui 25 anos, a gente não sabe como vai estar essa tecnologia, aí vamos ter algumas situações aí pra verificar pra onde fazer essas mudanças, etc. Muito bom. E nós estamos falando também da energia renovável que hoje já existe um conceito que ela, inclusive, ajuda a combater esses efeitos climáticos que a gente está vendo tanto no mundo, né? Como que é a sua concepção disso? Ela vem ajudando, né? Para o sistema de interligação de energia elétrica, então você tem as termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis, etc. Você aumentando essa capacidade de geração de energia renovável, cada vez mais você tem que usar menos dessa energia suja, né? Então, cada vez mais vai ajudando o meio ambiente. Aí nós estamos falando de efeito estufa, né? De camada de ozônio, tudo isso acaba que é bem menos agressão. Sim, exatamente. E sabemos que hoje, né? Existe também uma desvantagem da energia renovável por ser mais difícil em produzir em larga escala. Como que é isso? Nós temos o Brasil aí que ele tem um fator positivo por conta das suas condições de vento, de sol. Então, como que está isso hoje? No Brasil ele tem essa vantagem, né? Só uma comparação com a Europa, a nossa pior incidência é na região sul, incidência solar. E ela é muito melhor do que a melhor incidência da Europa. Então, assim, a gente tem um ambiente muito bom, muito favorável para essa geração. E a questão da geração em larga escala, na verdade isso vem mudando muito, porque você com a energia renovável, com a fotovoltaica em cima do telhado das residências, por exemplo, você acaba fazendo a descentralização de geração. Então, você não precisa trazer uma energia de tão longe para abastecer aquele bairro, aquela cidade, né? Você tendo várias casas com essa energia, você consegue ali alimentar aquele grupo em determinados períodos, etc. Então, é a tendência, é a descentralização da geração mesmo. Que ótimo! Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Conexão com o Futuro. Eu converso com o empresário Lucas Fernandes, da Asom Energia. Em janeiro deste ano, foi sancionada pelo presidente a Lei 14.300, implantando a cobrança de um componente tarifário na energia solar. A grosso modo, se refere à taxação do sol. Como isso vai impactar diretamente o seu negócio? Essa lei, na verdade, ela veio para regulamentar o setor, porque antes, cada concessionário entendia de um jeito a regulamentação da ANEL. Então, isso veio, na verdade, foi favorável ao setor. Existem algumas regras ao passar dos anos para fazer essa cobrança dentro da conta de energia, mas nada que vá mudar drasticamente. Isso aí vai depender muito de perfil de consumo, etc. Então, isso, ao longo dos anos, nós vamos fazendo os estudos conforme cada necessidade, cada cliente, cada tipo de conta de energia. Lucas, então, isso significa que, independente desse um ano de prazo e de implantação da lei, ela veio para regulamentar, não vai afetar diretamente o consumidor final e, independente disso, a própria procura por essa energia também vem aumentando, né? Isso, aumentou a procura, uma por conta da aprovação dessa lei e a outra pelos aumentos do custo da energia no bolso do consumidor. Então, tudo ajudou a aumentar essa demanda do mercado e essa lei, ela só veio para melhorar o setor, para regulamentar e para trazer segurança também. Porque muita gente, às vezes, não colocava por falta de segurança, de não ter uma regulamentação. Então, hoje mudou totalmente. Então, quem estava inseguro começou a procurar e quem sentiu esse valor aumentando na conta de luz também procura a ASOM para reduzir essa energia. Para reduzir, ou seja, não tem nada de clandestino. Nós estamos falando, inclusive, do Brasil que possui aí hoje o segundo país com a taxa mais alta de energia, né? Exatamente. E estamos falando de um país que passou por uma crise hídrica, implantou aí essas tarifas, né? Na conta das energias, essas bandeiras tarifárias. Então, ou seja, é um mercado em crescente expansão, essa tendência é para o futuro cada vez crescer mais, né? Exatamente. Essas bandeiras tarifárias, você gerando sua própria energia, você consegue escapar de parte dela. Então, você existe essa economia, você gera energia, você ajuda todo o sistema que é interligado. E o setor em expansão, a ASOM em expansão, hoje nós temos cinco escritórios. Isso, ia te perguntar onde a ASOM está hoje, que ela já está a bastante lugar da região, né? Exatamente, a matriz aqui em Araras. Sim. Mas nós temos escritórios em São Carlos, Amparo, Campinas e também em Uberlândia. Nossa, já chegou até Minas. Já estamos em Minas, passamos de 700 projetos instalados em mais de 70 cidades e estamos em expansão do nosso negócio para atender mais a região, todo o Brasil, enfim, trazendo todos esses diferenciais que a gente vem buscando e mostrando para os nossos clientes. Lucas, e para tudo isso você também precisa de uma equipe qualificada e você também já tem um bom know-how nesse assunto, né? Você tem um aparato aí. Isso, eu estou no mercado de energia fotovoltaica há sete anos e toda a nossa equipe qualificada, eu sou o responsável técnico, né? E todo mundo se atualiza, a gente está sempre em congresso, em eventos, sempre para trazer as novidades, as inovações para os clientes e também ficar por dentro de todas essas novidades e inovações que esse setor vem trazendo. Exatamente. Aí você deixou, minha deixa aí para a gente poder finalizar, nós estamos falando de tendência tecnológica, que isso é em todos os segmentos e na energia solar muito mais ainda. Como que você se projeta no futuro? Porque as placas solares, todos os componentes que envolvem tudo isso também vão passar por essas inovações, né? Como que você projeta tudo isso? Já vem passando. No último congresso que eu participei, vem falando muito de baterias, né? Então, você gerar energia, armazenar essa energia e depois utilizar à noite e você cada vez mais utilizar menos a rede externa da concessionária. Então, o projeto futuro é que a rede externa seja um backup, né? E você gera e armazena sua própria energia. Quando não conseguir, você vai utilizar a rede, né? E uma outra situação, nós também instalamos e fazemos projetos de estações de recarga de veículos elétricos, né? Então, temos várias instaladas e isso também é uma tendência que está cada vez mais perto aí da gente e é uma demanda bem grande. Nossa, o futuro é esse, né? Exato. Estamos falando de carro elétrico aí com a energia, estamos falando de celular também, que já está sendo recarregado, né? Vai estar se apresentando um novo no mercado, que eu vi. Muito bom, que bom a gente ter uma empresa dessa em Araras e que atende aí a toda a região. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Espero que a gente tenha contribuído. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo.